Temos, se a coruja dorme nós freguemos, se a balava e nós se abaixemos É como dizia o horário, lemos sempre Chão de barro quando canta do inferno e do verão É sinal, é sinal de tempo bom É sinal, é sinal de tempo bom Chão de barro quando canta do inferno e do verão Chão de barro quando canta do inferno e do verão É sinal, é sinal de tempo bom É sinal, é sinal de tempo bom João de Barro quando canta no inverno e no verão João de Barro faz o rancho com o bico e tem a flor Quando tem, quando tem, quando tem um grande amor Diz a lenda, diz a lenda do ricão João de Barro foi o índio fazedor de habitação A casinha do barreiro também se ele defisa Quando tem, quando tem, quando tem um grande amor Diz a lenda, diz a lenda do ricão Que ele prende a companheira pelo de seu coração Não fui eu, jantaré Jacaré, jacaré, jacaré Não fui eu quem roubou tua mulher Jacaré, jacaré, jacaré Não fui eu quem roubou tua mulher Tudo é, tudo é, tudo é Capibara, bicho feio, jacaré Tudo é, tudo é, tudo é Capibara, bicho feio, jacaré E dele já tem, já tem durado Já tem largado que a chama se mantém viva Nesse compasso que acesse o coração Repontando a tradição do meu herança na diva Nesse compasso que acesse o coração Repontando a tradição do meu herança na diva jurisprudiva A therapist com cockatou e jacaré